O novo passo para a transformação do aeroporto de Varginha, major Brigadeiro Trompovski, em Terminal Internacional de Cargas, aconteceu na semana passada, quando o prefeito Antônio Silva teve uma audiência com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, em Brasília. Nós estivemos em Brasília, realmente, na quarta-feira. Fomos recebidos lá pelo ministro da Aviação Civil, ministro Moreira Franco. Estivemos muito bem acompanhados, porque naquela oportunidade estavam conosco o deputado federal Diego Andrade e o senador Clésio Andrade, ambos da base aliada do governo federal. Logicamente, essa presença, ela reforça o nosso pleito junto ao governo federal. E o que fizemos? Fomos levar ao governo federal as informações, os dados a respeito da importância que Varginha representa não apenas no sul de Minas, mas no nosso estado e no nosso país. Mostramos ao ministro aqui a presença do Porto Seco, da Receita Federal, da Polícia Federal, da situação privilegiada geográfica que temos, equidistante das três maiores capitais do Sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E Varginha tem uma particularidade aeronáutica. Nós estamos, segundo um coronel da aeronáutica amigo nosso, nós estamos no Centro Geográfico da América do Sul em questão aeronáutica. E uma outra importância desse pleito, dessa nossa reivindicação, é que hoje nós temos uma sobrecarga enorme nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos. E naturalmente Varginha, pouco distante a nível aeronáutico desses aeroportos, nós seríamos uma alternativa segura para desafogar esses aeroportos. Uma outra questão importante é que hoje, com a presença aqui do Porto Seco, do Centro Tecnológico e de indústrias importantes, o transporte por via aérea, ele hoje, numa economia globalizada, ele se revestiu de uma importância muito grande. É onde nós fomos à Brasília mostrar ao ministro e ele nos recebeu muito bem, demonstrou todo o seu interesse, todo o seu empenho. E os agentes políticos, os representantes aqui da nossa região, de grande prestígio junto ao cenário político nacional, que é o caso do deputado federal Diego Andrade e do senador Clésio Andrade, nós temos certeza que há grandes possibilidades de sermos atendidos e temos em Varginha um terminal internacional de cargas. Isso vai realmente resgatar o desenvolvimento de Varginha, um certo atraso que nós verificamos e que o povo clama por esse resgate. Eu acho que vai ser um passo importantíssimo na consolidação da liderança que Varginha já exerce em todo o sul de Minas. De acordo com o prefeito, o aeroporto já tem parte da infraestrutura necessária para a transformação, que será de grande impacto na economia da cidade e da região. Essa transformação vai implicar numa ampliação do aeroporto, na sua largura, no comprimento da pista e na qualidade da pista, porque aí vão descer aqui cargueiros enormes, Boeing, com alta tonelagem e naturalmente essa revisão. Mas não é para o fim a que se destina um investimento financeiramente tão alto. Eu acredito que isso aí deve chegar na faixa de 30, 40, 50 milhões de reais. Mas o governo federal tem meios para atender essa reivindicação e tem interesse, porque hoje há uma política já consciente de desenvolvimento aeroportuário no Brasil. E Varginha, sem dúvida alguma, oferece todas as condições logísticas, condições operacionais, condições políticas e fiscais, porque nós temos aqui a Receita Federal e temos aqui a questão da doaneira, que é o Porto Seco, que ele processa as importações e exportações a nível regional. Existe uma estimativa de tempo para que esse processo seja feito, que o governo federal libere esses recursos? Como que está o andamento? Olha, nós estamos ainda numa fase, eu diria, embrionária, embora tenhamos hoje o melhor aeroporto da região. Isso, inegavelmente, a nível de passageiros. Varginha hoje saiu na frente, o nosso aeroporto, já temos aí linhas aéreas regulares, mas a questão da transformação, eu acho que estamos realmente no começo, mas com grandes possibilidades disso se transformar num curto prazo, num curto prazo, questão de um ano, dois anos, realizado esse sonho. O entrave em relação ao shopping, ele existe realmente? Como que está essa negociação com o grupo que administra aquele shopping? Porque se houver construção do shopping ali, há esse entrave para a construção, de transformação do aeroporto em aeroporto de cargas. Olha, pelo que nos consta, isso está superado. Realmente, o shopping entendeu esse nosso apelo, se mostrou bastante sensível e solidário ao desenvolvimento de Varginha, e as negociações para a mudança de local estão na sua reta final, e isso deve ser anunciado segundo os dirigentes do shopping. Aí é uma questão da própria empresa, agora para o mês de setembro. O administrador do aeroporto, Rogério Evaristo, ressalta que o aeroporto de Varginha precisa de investimentos menores do que outros terminais no estado, para se transformar em um aeroporto de carga. Nosso aeroporto, ele já é uma realidade, porque ele já tem todas as determinações da ANAC, a documentação exigida, nós já temos, por exemplo, nós já temos a brigada de incêndio com todos os brigadistas formados e autorizados pela ANAC. Nosso aeroporto já tem voos comerciais, então nós já estamos mais hábitos a transformar cargas. O que seria? Uma transformação na pista, a princípio, e na pista, quando eu falo na pista, eu falo na PCN da pista, que é a espessura do asfalto, e talvez um pouco no comprimento dela. Então a nossa realidade hoje, em vista da construção de um novo aeroporto, ficaria em torno de 5% da diferença do Valores. Obrigado.